Voltar a Franca agora então, porque nós temos novidades no caso envolvendo o engenheiro que atacou com faca a ex-mulher também, a filhinha dele e a sogra. A gente volta então a falar com o Igor Goulart e o Igor traz esses detalhes pra gente. É exatamente isso, André. É um caso que chamou muita atenção aqui na cidade de Franca. E a justiça acatou a acusação do Ministério Público e tornou o réu o engenheiro Luiz Fernando Silveira, de 32 anos, por tentativa de homicídio. Ele é acusado de atacar e esfaquear a sua ex-mulher Amanda Ramazzini, de 31 anos. Além dela, ele também atacou a filha de apenas um ano e a ex-sogra. Na época, eles estavam separados há pouco mais de um mês e ele vinha realizando ameaças contra a ex-mulher e perseguindo ela também. Com isso, ela chegou a pedir a portaria do condomínio onde ela mora, aqui na zona sul da cidade, para que não permitissem a entrada do seu ex-companheiro. No entanto, ele ainda tinha acesso a uma tag e conseguiu entrar no local. Com isso, ele invadiu o apartamento, partiu com uma faca para cima da ex-mulher, a sua sogra tentou impedir e aí com isso ele esfaqueou as duas e também feriu a filha de apenas um ano. Na denúncia, o Ministério Público ainda pediu a prisão para que fosse mantida a prisão preventiva do acusado. Ele está preso desde o dia do caso, no dia 21 de outubro. E a justiça, ela acatou também esse pedido do Ministério Público. Na decisão, o juiz José Rodrigues Arimatea entendeu que o acusado poderia ainda levar perigo à ex-mulher. Eu vou ler aqui um trechinho da decisão para vocês, pessoal. Abre aspas. Consta que o denunciado apresenta comportamento violento, colocando constantemente em risco a integridade física e psicológica da vítima. Por fim, consta ainda que o acusado não manifestou qualquer arrependimento pelos seus atos. O que demonstra que, se solto, poderá atentar novamente contra a vida das vítimas. Fecha aspas. Lembrando que essa decisão da justiça leva em conta os depoimentos dele, onde ele se mostrou completamente frio e não se arrependeu do caso. Agora, pessoal, ele se torna réu e deve passar em breve por julgamento. Eu volto com você, André. Pois é, um caso que chamou atenção não só em Franca, mas em toda a região desse homem violento que atentou contra a vida da ex-esposa, também da própria filha e até da sogra, que na ocasião estava lá na casa também. Obrigado, Igor, pelas suas informações aí direto de Franca e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.